E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e hoje estamos aqui no Minecraft Bedrock Trazendo pra vocês um addon muito da hora Que é o addon que vai estar adicionando novos minérios, ferramentas e também armaduras aqui No Minecraft Bedrock, no caso versão de console, Windows 10 Edition e também no seu Minecraft de celular E bom galera, como vocês podem ver aqui, esse addon já tem uma armadura aqui que inclusive eu já estou utilizando Que é uma armadura meio arco-íris, né? Também tem uma nossa espadona aqui E esse addon aqui galera, vai estar adicionando muitas e muitas armaduras e minérios e também ferramentas aqui no Minecraft O que é muito bacana mesmo, tá? Inclusive eu quero fazer um teste aqui se essa espadinha que eu peguei aqui, arco-íris, realmente é boa Então eu vou vir aqui nessa vaquinha e vou dar um tapa nela Tá, acho que ela foi hit kill, né? Mas tudo bem, véi Vamos testar também outras espadas aí, vamos ver se ela realmente é OP ou se aquela vaquinha aqui era fraca Mas galera, vamos chegar aqui no addon e olha só, todos esses itens aqui são os itens adicionados por esse addon aqui do Minecraft, beleza? Vocês podem ver que temos novos minérios, ferramentas e também vários tipos de armaduras, né? Então, muito bacana mesmo Eu não sei qual é a armadura mais forte e qual é a mais fraca Não vou fazer um teste aqui testando qual é a armadura mais forte e qual é a mais fraca Provavelmente a mais difícil de craftar, com certeza deve ser a mais forte Mas eu quero fazer um teste aqui principalmente das picaretas e também um teste das espadas Então, pra fazer isso galera, eu vou pegar alguns minérios e também alguns mobs pra gente fazer esses testes Bom, olha só, acabei de pegar aqui 4 espadas e 4 também picaretas E eu quero fazer o teste aqui dessas picaretas primeiro Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai quebrar aqui, ó Essa aqui é uma picareta até que... Mano, é até rápida, ó É até rápida É claro, né? Eu tô no criativo, véi Como é que não vai ser rápida? Meu Deus Agora sim, mano Agora a gente tá no modo sobrevivência e agora sim a gente vai testar É, ela não é tão rápida, tá vendo? Tirei o que disso, mano Eu tô fazendo o teste no criativo Ah, véi, não tem como Mas vamos ver essa outra aqui, ó Essa outra aqui é um pouquinho mais rápida Então ela aparente... Eu não sei, véi Caraca, é difícil, hein Mano, eu não sei, véi Comentem aí qual que vocês acham que foi o mais rápido Eu acho que essa de arco-íris aqui talvez seja mais rápida, véi Não sei, véi Tá muito difícil daqui Não tem como, sabe? Cara, não tem como diferenciar isso Sinceramente, não tem como Mas vamos lá Agora a gente vai testar aqui no minério de diamante Talvez a gente consiga diferenciar, ó Demorou bastante essa daqui Então essa daqui é bem fraca Vamos ver essa outra aqui Essa outra aqui foi bem mais rápida Essa daqui também Parece que é a mesma velocidade É, cara É Eu acho que essas três aqui são a mesma coisa Sinceramente Eu acho que foi a mesma rapidez Comentei, o que vocês acham? Eu... Pra mim foi a mesma coisa Ah, galera E antes que vocês me perguntem Ô, Luan Como é que eu faço pra craftar esses itens aí do Minecraft? É o seguinte, galera Vocês vão vir aqui na crafting table Aí vocês vão desativar essa opçãozinha aqui Aí vocês vêm aqui nessa lupa E vocês arrastam até aqui embaixo E vai aparecer todos os craft Lembrando, galera Todos os minérios Todos os itens estão aparecendo E sendo gerado pelo mundo normalmente A não ser que você esteja jogando na versão 1.16.201 Eu recomendo que você utilize esse addon Ou na versão 1.16.220 Ou 221 Ou até mesmo na 1.17 Que foi a última versão que saiu Que tá em beta Mas voltando aos nossos testes Vamos lá Agora eu peguei aqui um spawner de zumbi E vamos testar Essas quatro espadas aqui Pra ver qual delas é a melhor Bom, vou colocar um zumbi aqui É... Eu vou ter que botar ele ali Deixa eu matar ele aqui, ó Ó, essa espada aqui é bem fraca, hein Tive que dar três hit E ele já tava pegando fogo Então ele já tava tomando dano Então eu vou botar um zumbi aqui, ó Vou testar primeiro a espada de arco-íris Tá Dois hit Beleza É mais forte que pelo menos Que essa outra aqui, ó Aparentemente, ó Um, dois, três Três hit pra conseguir matar um zumbi Então ela é uma espada bem fraca Vamos testar essa outra aqui Um... Ah, esse aqui não vai Esse aqui tá de capacete Mas aparentemente também Ela é bem fraca, olha só Vamos lá de novo Um, dois, três É, quatro hit de qualquer jeito Então, beleza Essa espada não é tão forte E essa outra aqui Dois, três Quatro também É, galera Aparentemente, essa daqui É a mais forte Mata com dois hit Claro, talvez possa ter Outra espada Que seja ainda mais forte Por exemplo A espada de rubi Mas enfim, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixe seu likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Valeu Falou Até mais Fui 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 Fui